Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Em Wekusi, um dos pontos da linha da frente do combate à Covid-19 em Timor-Leste, na fronteira com a Indonésia, é um campo de futebol com balizas toscas feitas de paus pregados e onde três cavalos magros pastavam tranquilamente. Parte do campo está do lado indonésio, em Timor-Ocidental, e a outra parte na zona suroeste do enclave de Kusambeno. O único sinal oficial de que há uma linha a dividir dois países é um março que quase passa despercebido. Tem cerca de um metro de altura, pintado de branco, plantado perto do campo, à sombra de uma árvore. De um lado, a bandeira indonésia, do outro a bandeira timorense. Ambas impressas em chapas de cobre e que mal se conseguem ler. No topo, um disco igualmente desgastado mostra os nomes dos dois países. Em outros tempos, antes da pandemia, nem sequer se conseguia dar conta que se tinha atravessado a fronteira. Hoje, com o contágio comunitário da Covid-19 no lado indonésio e as autoridades timorenses a tentarem evitar o mesmo do lado oriental, a situação mudou. Aproximando-se ao longe um grupo de homens armados na unidade de patrulhamento fronteiriço, o PF vai percorrendo as colinas. Sob a liderança do comandante Zaymito, alguns dos cerca de 90 elementos da UPF têm a responsabilidade por procurar, identificar e depois encaminhar para a quarentena quem atravessa irregularmente a fronteira. Para reforçar a vigilância, a autoridade regional recrutou quase 70 vigilantes, a quem se somam funcionários de saúde locais e o apoio das comunidades. No total, há 11 cerca de 200 pessoas a fazer vigilância à fronteiriça. A fronteira sempre foi um dos pontos de maior risco no território do Timor-Leste. Mas a situação agravou-se com o crescimento de casos em Timor-Ocidental. Entre dezembro e fevereiro, aumentou em 279% o número de casos ativos de Covid-19 e em 346 o de mortes naquela província indonésia. Só desde dezembro, 380 pessoas entraram regularmente pela fronteira terrestre em Timor-Leste com 11,5% positivos e 134 entraram irregularmente, dos quais 5,9% positivos. Uma dor de cabeça para as autoridades timorenses que tiveram de reforçar a vigilância. Além disso, tiveram de multiplicar em rastreios de contatos e agora em testes em massa para detectar eventuais casos de contágio comunitário. A zona do campo de futebol mostra as dificuldades de patrulhar a fronteira terrestre. Tem um total de cerca de 250 quilômetros, marcados em muitos locais por zonas montanhosas e, acima de tudo, por comunidades para quem a linha territorial nunca existiu. Em alguns locais, casas das mesmas famílias estão em dois países, noutros, os habitantes vivem de um lado, mas cultivam do outro. Um vai e vem fronteira isso com trocas comerciais, visitas e convivências familiares que existem às gerações. Em vários pontos da fronteira, a demarcação permanente, apesar de sucessivas negociações entre os dois países, continua por ser resolvido. Patrulhar a zona montanhosa e com muitos caminhos e opções de travessia não é fácil e, por isso, o apoio das comunidades é essencial para o éxito do controlo. E, normalmente, a gente vê transações ilegais e também movimentos de pessoas ilegais vêm daqui. Só temos de trabalhar mesmo com a comunidade. Temos de ter informações, informações da polícia, da inteligência e também vêm da comunidade. Também há comunidades que têm consciência, que elas têm filhos ou famílias que estão a estudar ali na Indonésia. Quando vieram, elas informaram primeiro. Há famílias que casam uns aos outros do outro lado. Então, não é fácil. Já temos casos que há pessoas que, duas vezes, foram para a garantia, por causa da visita ou a questão familiar. Em causa estão, na prática, duas linhas de fronteira. Uma de cerca de 130 quilômetros, que está colada aos municípios de Covalime e Bobonaro, atualmente sob cerca sanitária e que vai desde a costa norte até a sul. A outra, de cerca de 120 quilômetros, contorna e enclave, desde a costa norte, seguindo para a sul até o rio Noel Bessi. Continua para a sul antes de virar para o oeste e, finalmente, para a norte novamente até a costa. As linhas sinuosas e invisíveis condicionam o êxito do atual combate ao inimigo igualmente invisível. A escola portuguesa Rucinati de Dili lançou a décima edição da revista Tempo. O diretor da escola portuguesa Rucinati de Dili, Acácio de Brito, lançou na passada sexta-feira a revista Tempo. A revista foi escrita por professores, encarregados de educação e alunos. Além disso, contou com a colaboração do embaixador de Portugal em Timor-Leste e do ex-presidente da República, José Ramos Horta, entre outros. Este é o tempo, sempre tempo de recordar, que desde a nossa chegada em 2015, conseguimos fazer publicar esta revista da EPD, versando sempre temas que importam ao cumprimento da missão da escola portuguesa de Dili. A defesa da língua e cultura portuguesas neste espaço do sudeste asiático, lugar onde se cumpre e se vivencia o espírito da lusofonia e das Américas à África e Europa, se completa neste espaço encantante e encantador da Ásia Timor-Leste. Revista feita pelos nossos professores, alunos, funcionários e pais, em que também prestamos contas do trabalho realizado e a realizar. Neste sentido, tempo é também de pessoalizar agradecimentos aos docentes Susana Vieira, Anabela Santos, Fátima Alves, Isabel Salsinha, Manuela Mora e Eduardo Vieira, pela edição deste número e o apoio logístico do nosso infatigável Jorge Freitas. Com esta edição, a tempo conta com a prestimosa colaboração do nosso embaixador, José Pedro Machado Vieira, a que também se associa o Nobel da Paz, José Ramos Horta, Bruno Leicaste do NDP, entre outros, professores, alunos, parte da nossa escola, procurando demonstrar que o caminho do entendimento é desiderato a ser cumprido. A décima edição da revista Tempo contém 50 páginas e incide, sobretudo, na comemoração dos 75 anos da ONU. O embaixador de Portugal em Timor-Leste, José Pedro Machado Vieira, lembrou que em anteriores edições da revista Tempo, o foco foi dado quer na área da educação, quer na vertente dos direitos humanos. Na sua mensagem sobre os 75 anos da ONU, o seu secretário-geral, António Guterres, afirmou que a missão da organização é agora mais crucial do que nunca. Numa altura em que enfrentamos globalmente um inimigo comum, a luta eficaz contra esse inimigo, a pandemia, entenda-se, já provou ser apenas possível se tivermos com pano de fundo a cooperação entre todos, Estados, organizações internacionais, organizações não-governamentais e todos os atores da sociedade civil. No texto que preparei para integrar esta edição, fiz questão de reiterar o compromisso e a convicção de Portugal perante, patente, em toda a nossa ação externa. É que somos firmes e estáveis apoiantes de todos os mecanismos que permitem o multilateralismo, reconhecendo o seu potencial e virtudes, e combatendo-o ativamente para superarmos as suas limitações. Evidentemente, as Nações Unidas são o palco nevrálgico desse desenvolvimento multilateral. Esta publicação conta ainda com a participação de personalidades ilustres que, de uma forma ou de outra, fazem parte da história das Nações Unidas, como é o caso do ex-presidente da República Democrática de Timor-Leste e Prémio Nova da Paz, Dr. José Ramos Horta, numa entrevista pelo jornalista português, Santório Sampaio, que tem desenvolvido o seu trabalho, por muitas vezes reconhecido, em prol da informação em Timor-Leste. Mas também há espaço para alunos distintos, que num exercício de empatia nos revelaram quais seriam as suas ambições caso se venham a encontrar um dia no lugar de Secretário-Geral das Nações Unidas. Mais do que um exercício, este tipo de simulações é um claro estímulo intelectual para que as nossas crianças se tornem realmente adultos conscientes, críticos e dispostos a participar da sociedade civil e a melhorá-la. A Carolina, o Filipe, a Tália e a Lola mostraram-nos que nas suas visões próprias da sua terra e idade que detêm um espírito de solidariedade, cidadania e toda a vontade de mudar o mundo. Queria dar-vos por isso os meus parabéns, esperando que os quatro prosseguam as vossas reflexões e estimulem outros colegas a fazer o mesmo, procurando aprofundar conhecimentos e refletir criticamente sobre eles, portanto, cumprindo a promessa da mais nobre das atividades, a educação. Nos diferentes artigos da Revista Tempo, podemos ainda acompanhar projetos, iniciativas e alianças forjadas em prol de uma melhor educação para a democracia e os direitos humanos. É-nos dado a perceber que, desde cedo, nas suas vidas e mediante múltiplas abordagens, como a música, o cinema, o exercício ou o teatro, é não só possível como essencial trazer os direitos humanos para o dia-a-dia das crianças e dos jovens, para que os pensem, compreendam e interiorizem. Afirmo com orgulho que esta publicação constitui uma janela sobre o bom trabalho desenvolvido pela Escola Portuguesa de Dili. As instituições são construídas e mantidas pelas pessoas, incluindo a comunidade, que reconhece e valoriza o papel desta instituição em Dili e em Timor-Leste. No Brasil, o Instituto Butantan iniciou a imunização em massa em São Paulo. Faz parte de um estudo inédito que analisará a capacidade da vacina Coronavac em reduzir a propagação da Covid-19. O projeto de gratidão e felicidade em poder contribuir com esse projeto, tirar essa aflição do nosso coração e poder contribuir para o mundo, é muito gratificante. A primeira palavra é gratidão por tudo isso. E é um misto de felicidade mesmo, poder contribuir e, enfim, a gente ter um fim disso, né? Eu estou aqui para poder contribuir, poder convencer as pessoas de que realmente é importante formar essa opinião e entender o estudo que está sendo feito e valorizar a ciência, que eu acho que é o que mais importa hoje. Muito obrigada. Que Deus proteja e a vacina também. Nas próximas oito semanas, um total de 30 mil pessoas serão imunizadas com a Coronavac na cidade serrana, localizada no interior do estado de São Paulo. A Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, foi testada no Brasil pelo Instituto Butantan. Tem sido o principal imunizante aplicado no Brasil que ainda aguarda entrega de outros imunizantes. O estudo foi descrito pelos investigadores como inédito no mundo, pois também permitirá mensurar os impactos que a imunização terá sobre a carga do sistema de saúde, da região e sobre a economia. O Instituto Butantan espera que os primeiros resultados estejam disponíveis em 12 semanas, segundo o prefeito de Serrana. Com uma população de cerca de 45 mil habitantes, o município de Serrana foi escolhido para o estudo por reunir três condições fundamentais para sua realização. A cidade tem uma população pequena, possui alto índice de infecção pelo novo coronavírus e está localizado próximo de um centro de pesquisa que irá processar os dados compilados. O projeto começa no momento em que o Brasil vive um agravamento da pandemia, com mais de 240 mil mortes e quase 10 milhões de infetados. A pandemia de Covid-19 provocou mais de 2,4 milhões de mortos no mundo, resultantes de mais de 109,4 milhões de casos de infecção. O embaixador português em Angola, Pedro Pessoa e Costa, destacou a aposta vencedora do governo angolano na formação profissional. Encorazou o envolvimento das empresas portuguesas no domínio da capacitação. Isto é um projeto da União Europeia que foi delegado no Instituto Camões e também na sua congénere francesa, Ex-Petit France. Por isso aqui estamos. Eu excuso-me de dizer a importância sempre que Portugal atribui a um reforço de cooperação com Angola. E quando nós sabemos que a população angolana é cada vez mais jovem e que nos interessa cada vez mais ter a todos no mundo inteiro jovens formados, jovens capacitados e sobretudo esta relação entre a componente técnica com a componente pedagógica. Quando conseguimos ter as duas coisas juntas, ficamos seguramente satisfeitos porque depois, envolvendo o setor privado, e aí as empresas portuguesas presentes também neste mercado poderão ser úteis, para que se vá criando pouco a pouco uma geração de formadores e de formados RedFop. E eu gostaria muito, daqui a 10 anos, de ouvir um jovem dizer assim eu fui fazendo o meu percurso profissional porque eu tive formação RedFop. Eu acho que isto é que é o momento em que nós vamos avaliar, como eu acho que vai acontecer, a justiça deste programa, como também a aposta segura que se deve fazer sempre na educação e na capacitação dos recursos humanos. E Angola tem talento, sabemos todos, portanto, capacitá-los cada vez mais. Em Portugal, os idosos do Conselho do Bom Barral combatem a solidão dos dias da pandemia com a ajuda de três técnicos da Câmara. Estes percoram todos os dias as aldeias em troca de dois dedos de conversa. Frederica e Mónica ocupam agora os dias de trabalho a percorrer o Conselho do Bom Barral. Estas professoras trocaram agora as aulas aos idosos por conversas à janela com eles. O projeto a que dão a cara. Após o primeiro confinamento, sempre nos disponibilizámos em ajudar qualquer setor da Câmara que precisasse de mais colaboradores. E uma vez que a piscina estava parada e nós também estávamos parados, decidimos sair para a rua e avançar e irmos correr as aldeias com alguns dos nossos séniores que estão no projeto dos 50+, da Universidade de Sénior. E também eu encontro alguns dos meus alunos da piscina. O projeto integra mais de uma centena de idosos. Ao fim de três semanas a percorrer o Conselho, ainda não conseguiram visitar todos, mas ninguém é esquecido. Hoje é a vez de mais três casas onde alguns moram sozinhos. Eu andava em inglês, na dança, na costura solidária, no desporto. Essas atividades foram todas agora canceladas? Foi tudo cancelado, foi tudo interrompido, não é? Como é que agora ocupam os seus dias? Vejo televisão, leio. Às vezes faço também trabalhos manuais, também me ocupo disso. Outros dias, olha, não faço nada. Já tenho. Sente-se mais só? Ah, sim. Tem sido ótimo. As pessoas sentem-se que nós nos lembramos dela, que fazemos a diferença e que combatemos um bocadinho a solidão e os dias deles. Chegam também a encontrar problemas junto a algumas pessoas? Sim, também o projeto tem também como objetivo nós fazermos algum levantamento de pessoas que estejam mais isoladas e que tenham necessidade ou até de uma ida ao supermercado ou de uma ida à farmácia, que não tenham familiares que o façam. E nós, deste modo, reportamos à Câmara as necessidades que possam existir, não é? As pessoas que aparecem, a gente vai ter convívio com eles, vão-vos falando e temos mais entretidos. A visita termina hoje na casa de Carolina e atrai as atenções de toda a rua. As atividades eram a piscina e era a ginástica e essas coisitas assim que podia fazer, bordados e assim que fazíamos, trabalhos manuais. Para você o tempo assim? Tinha de ser, tínhamos de fazer alguma coisita e era o entretém que a gente tinha todas as semanas. Agora não há nada, agora só há o bicho. É muito difícil porque uma pessoa vive sozinha e a casarão é muito grande e eu às vezes não sei o que é que é de fazer. E sabe bem a gente ver alguém, elas preocupam-se. Sente-se um bocadinho mais acompanhada, é isso? Sim, um bocadinho mais. Nem pude ver nenhum. Amanhã o projeto Conversas à Janela leva ânimo e sorrisos a mais idosos. O secretário-geral da UGT de Portugal, Carlos Silva, exigiu que o governo alargue aos pais com filhos até ao segundo ciclo do ensino básico a possibilidade de optarem entre teletrabalho e apoio à família. Hoje o governo, enfim, transmitiu aos parceiros sociais, transmitiu, não é uma negociação, é uma informação, que em relação aos mais jovens, dissemos isso ao Sr. Presidente da República, enfim, os pais que estão em teletrabalho e que tenham miúdos no primeiro ciclo do ensino básico, só que o primeiro ciclo em três níveis. Como sabem, os pais que estiveram em casa a tomar conta dos filhos tinham a possibilidade de ter dispensa até aos 12 anos de idade. Hoje o governo, ao colocar o primeiro ciclo do ensino básico e o primeiro nível, é só o primeiro, segundo, terceiro e quarto anos. Ora, nós sugimos que, pelo menos, possam ir até ao segundo nível do ensino básico, que é o quinto e o sexto anos, é quando os miúdos, mais ou menos, atingem os 11, 12 anos de idade. O Presidente da Confederação do Turismo de Portugal disse ser urgente a criação de novas medidas de apoio às empresas. Todas as medidas que tivemos foram medidas desenhadas para três e seis meses. No mês que vem faz um ano e não vai parar. E, portanto, houve medidas muito importantes feitas por parte do Governo, mas essas medidas estão, de facto, ultrapassadas, essas medidas estão gastas. E, portanto, é urgente termos novas medidas para apoio à economia e às empresas, porque estamos a ficar na fase final da pandemia, esperamos nós, e as empresas estão, de facto, exaustas, já não aguentam mais gastar as suas reservas. Comentámos a questão do lay-off, por exemplo, que é uma medida extraordinariamente importante para o turismo, o programa Apoiar, que é um programa que, neste momento, viu a sua dotação financeira finalizada, um programa que apoiou milhares e milhares de pequenas e microempresas e é fundamental aumentar a sua dotação financeira. Falámos também da questão das moratórias fiscais e, sobretudo, das financeiras. É um problema grande que nós temos e, na semana passada, reunimos com a Associação Portuguesa de Bancos e a questão das moratórias, novamente, uma medida desenhada para 3, 6 meses e tem que ser prolongada. As medidas de capitalização das empresas, porque não poderemos continuar a ter mais empréstimos em cima de empréstimos, é fundamental, neste momento, termos medidas de capitalização e medidas de fundo perdido. E, finalmente, também, além da questão da discriminação das grandes empresas, que é uma questão que nós não entendemos, achamos que deve ser uma questão ideológica, porque em todos os países da Europa não há qualquer discriminação às grandes empresas, só para dar uma ideia, porque é que uma grande empresa não há de ter acesso às medidas como todas as outras. Costuma-se dizer que grande é a nau, grande é a tormenta e esse é o problema e, portanto, também tivemos oportunidade de falar nisso. Finalmente, uma questão muito importante, que nos preocupa muito, tem a ver com a imagem de Portugal. Como sabem, Portugal é considerado sempre como um dos 3 a 5 destinos mais seguros do mundo. Esse é um critério muito importante que os nossos turistas escolhem, muitas vezes, à frente do preço, é a segurança. E, como sabem, a segurança não é só uma questão de segurança de pessoas e bens, é também uma questão de segurança sanitária. E, neste momento, o que é que os nossos clientes veem, veem exatamente as mesmas notícias que nós vemos. Somos o país que, há muito pouco tempo, éramos, infelizmente, o primeiro do ranking, quer em número de mortes, quer em número de infectados por 100 mil habitantes. E, portanto, eu temo muito que, quando os corredores turísticos abrirem, quando passar a pandemia, que as pessoas se vão lembrar disto e vai demorar algum tempo a fazer. O presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal manifestou preocupação com a execução de Portugal em 2020. Eduardo Oliveira e Souja pediu reforço do profissionalismo na gestão dos fundos comunitários. Face ao resultado da gestão do quadro que agora termina, o conhecido Portugal 2020, que, há dois anos e meio, mais ou menos, de terminar, está com 57% de execução. Há aqui uma nítida necessidade de olhar para o reforço do profissionalismo na gestão destas matérias, porque aquilo que aí vem com o Programa de Recuperação e Resiliência é a derradeira oportunidade que o país tem para se modernizar, para apostar na iniciativa das empresas, na iniciativa privada, e não focar-se apenas nas questões de ajudas do Estado ou de ajuda do próprio problema que o Governo tem em gerir as questões relacionadas com a pandemia. E, por isso, empenhadamente, em termos de mais profissionalização e de uma divisão criteriosa e objetiva das verbas, com uma componente muito forte na ajuda às empresas, à economia, novas indústrias, novas áreas empresariais que o país precisa e precisamos de crescer em termos de peso econômico. Isso é feito com as empresas e com os nossos empresários e trabalhadores. A Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública de Portugal anunciou uma jornada nacional de luta para 17 de março, cujos moldes estão ainda por definir. Já é certo que terá expressão de rua e que se realizará em Lisboa. O que nós fizemos hoje foi um plenário da Frente Comum, que reuniu todos os sindicatos que integram a Frente Comum. Tivemos a avaliar a situação em que os trabalhadores da Administração Pública se encontram hoje, a ausência de respostas do Governo à nossa proposta reivindicativa comum e decidimos orientar o caminho. Esse caminho vai ser um caminho de luta, de luta pela necessidade de negociação da nossa proposta reivindicativa comum, que tem para nós questões absolutamente essenciais, como a melhoria dos salários na Administração Pública, para todos os trabalhadores, a correção da tabela remuneratória única, a valorização das carreiras e a revogação do sistema de avaliação que existe hoje, que é o SEADAP. Em relação a isso, lançámos uma campanha nacional da Frente Comum, pela revogação do SEADAP, no momento em que o Governo se comprometeu a iniciar connosco a discussão desse sistema. A nossa posição é clara, é um sistema que não dá para reformar, porque não serve para mais do que para manter 75% dos trabalhadores da Administração Pública à espera de 10 anos para obterem alguma alteração remuneratória. Concluímos também realizar uma ação nacional de luta, em modos ainda a definir, no próximo dia 17 de março, que vai envolver também todos os sindicatos da Frente Comum. Sabemos que há de ter expressão de rua, que há de ser à partida em Lisboa, e que a ideia é levar ao Governo aquelas que são as preocupações centrais dos trabalhadores. Os moldes concretos da ação deste dia 17 serão anunciados a devido tempo, que não estão ainda afinados ao promenor. Em Portugal, a Câmara de Lisboa vai passar a disponibilizar informação em tempo real aos cidadãos acerca da qualidade do ar, ruído e tráfego. Para tal, contará com uma rede composta por 658 sensores de monitorização ambiental. Já estamos aqui a assinalar um momento muito importante. Estamos aqui atrás numa das estações que estamos a colocar, das 80 que vamos colocar até março, na cidade de Lisboa. Vamos ser das primeiras cidades do mundo com esta abrangência de sensorização em relação à poluição atmosférica. Aquilo que também vai ter sensores de ruído em algumas estações e que também vai ter sensores de precipitação, de contagem de tráfego em outras estações. E isto é uma informação absolutamente essencial, não só para a decisão política, para informar o cidadão, para saber como é que estamos, mas também para depois ligarmos à saúde pública. São cerca de 350 mil euros, mas é bastante financiado pelo Fundo Europeu, que uma das candidaturas boas que Lisboa ganhou, que é o Charing Cities, que tem a ver também com Londres e com Milão, na altura, já é uma candidatura antiga, e que está nesse contexto também. Portanto, esta é uma ação de grande relevância ambiental. Depois de estarem instalados os 80 locais, com os vários sensores, nós conseguimos ter um mapa na cidade inteira. Quer dizer, nós depois, cruzando os lados, conseguimos saber como é que está o estado da poluição na cidade. E isso é muito importante. em todos, nos parâmetros mais importantes, no NEO2, nas partículas, naquelas mais finas, que nós não tínhamos monitorização até o momento, a não ser desesperadamente. E, portanto, para além da abrangência espacial, também a abrangência dos parâmetros que vamos medir. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima.